Música Olá gente amiga, voltamos a falar em caráter emergencial mais uma vez aqui no centro da cidade de Itaperuna Estamos vivendo momentos difíceis porque o nosso rio já saiu da sua caixa há muito tempo Já ocupou várias partes do município, várias ruas importantes Nós estamos vivendo um dia de caos realmente, o trânsito bastante tumultuado Como vocês podem observar aí, a gente fez as imagens da forma que deu para fazer Porque não dava para parar o veículo, então a gente teve que fazer as imagens de dentro do veículo mesmo Mas vocês puderam ver, nós tivemos que gastar uma média de 30 a 40 minutos Do bairro da cidade nova até a prefeitura de Itaperuna Ali também a coisa estava complicada porque na Avenida Cardoso Moreira quase toda O trânsito ficou só em meia pista E depois da General Osório, onde o trânsito foi desviado pelo corte de pedra Ali próximo ao posto de gasolina Ali também o trânsito estava tumultuado Eram veículos vindo sentido centro da cidade E veículos indo para o bairro aeroporto Então um dia bastante tumultuado Nossas câmeras estão aí circulando pela cidade Vocês estão vendo as nossas imagens aéreas A nossa VSS imagens mostrando como se encontra o centro da cidade hoje Agora, por exemplo, início de tarde Nós estamos aqui próximo ao Rei do Angu, do nosso amigo Isaac Que está com o seu trailer fechado, obviamente Porque o Rio já contornou o seu quiosque todinho Mas aqui, a Avenida Beira Rio totalmente tomada Da altura da antiga Casa de Saúde Até lá embaixo, até quase na prefeitura de novo Quer dizer, o Rio saiu bastante A última medição de que eu tive notícia O Rio já passava de 5 metros e 40 Já tinha bastante água por toda a cidade Pelo bairro Vinhosa a coisa não é diferente Segundo informações, desde o início da noite de ontem A água começou a ocupar a rua Júlio César A rua Vinhosa, ali no entorno do hospital Então a gente volta a alertar você que mora em área de risco Você que mora próximo a Valões, a Rios Previna-se Se puder, tire suas coisas Suba seus móveis Procure familiares, procure casa de amigos Vá se recolher para você poder ficar livre de maiores problemas É o conselho que a gente dá e é o mesmo que a gente tem ouvido dos representantes do governo municipal Que estão lá no QG, lá na defesa civil Está difícil até para atravessar a cidade Trânsito muito tumultuado aqui no centro Os policiais desviando Para que as pessoas possam Transitar com um pouco mais facilidade Nas entradas do município A polícia também está segurando Os caminhões de grande porte Os caminhões de carga Desde o início da tarde de hoje Estão proibidos de circular aqui pela cidade Mesmo porque Fica impossível esse trânsito Gente, já bastam os carros de pequeno porte Os ônibus que precisam continuar circulando Então os caminhões estão parados Nas entradas aí do nosso município Nós vamos continuar circulando E eu quero fazer um alerta aqui A você mãe, a você pai, a você família Com seus filhos, cuidado Tem meninos pulando nas águas dos rios Dos valões, onde a correnteza é muito forte Nós já tivemos incidentes gravíssimos Já tivemos vidas preciosas sendo ceifadas E é importante que você alerte seu filho O perigo é iminente As pessoas brincam às vezes com a própria sorte Então, cuidado, você jovem Não brinque com o perigo Você precisa se cuidar Nós estamos aqui, olha A beira rir Olha lá Nós estamos vendo ali, ó Próximo à garagem Um animal tentando sair da água É um animal de porte grande Olha, vai sair, vai conseguir Parece um jacarezinho Ou um lagarto saindo ali É, cada um procurando o socorro Para resolver o seu problema Nós vamos continuar circulando aqui E você que está nos acompanhando Pode ficar atento Que a gente pode voltar a qualquer hora Com novas informações Eu sou Rosângela de Souza E essa é a sua VSS Imagens O seu canal de comunicação Até qualquer hora E a sua VSS Imagens E a sua VSS Imagens Obrigado.